Música Tudo começou em um site de relacionamento Em 2004 os fãs da Turma da Mônica criaram uma comunidade em homenagem a essa história em quadrinhos São 27 mil cadastrados, entre eles o próprio Maurício de Souza Graças a essas trocas de mensagens via internet eles combinaram este encontro André, só sorrisos, viajou quase 400 quilômetros de Curitiba até São Paulo São personagens em universo que acompanham a gente desde pequeno mesmo Desde que o conheço a gente tinha de vir na Turma da Mônica lá em casa Então é um imaginário popular que está muito grande na nossa cabeça E entrar em contato com as pessoas que fazem parte, que trabalham lá nos estúdios Até o próprio Maurício que participa da comunidade Assim, não tem... é uma realização muito grande Que nem você conhecer o Papai Noel basicamente Denise veio do Rio de Janeiro E tem de tão especial a Turma da Mônica que encanta É diferente, que mostra a família, mostra as brincadeiras dele Personalidades diferentes e... um sonho, né? E hoje a realização de um sonho Assim, com toda certeza Os leitores embarcam na fantasia Um universo tão real que às vezes é confundido com a realidade Muita gente não acredita que é o Maurício Ele desconfia, mas a gente acabou conhecendo Assim, foi conhecendo, vendo que é ele mesmo A gente está vendo que ele é de verdade Ser criança é bom Ser criança faz bem Seja uma também O sonho não acabou Basta olhar uma e ver Que a vida recomeçou Ser criança é bom Ser criança é bom Ser criança faz bem Basta olhar uma e ver Que a vida recomeçou Que a vida recomeçou O que você acha que a Turma da Mônica conquista centenas gerações? Porque ela é carismática Muita gente aprende a escrever lendo Mônica É cativante Eu acho que é isso O lado humano da Turma da Mônica Os fãs saem deste encontro com muitas lembranças e um tesouro em mãos E aí, vende essa camisa? Não Meus netos talvez, eu não Se eu for assaltada, pode levar a cartão Mas meu caderninho fica comigo Eu acho que essa identificação com o mundo real Com os nossos amigos, filhos, parentes Talvez seja o segredinho para a Turma da Mônica continuar Há mais de 40 anos Novinha e folha, né? E agradando ao nosso público Tanto criança como adulto Magali, Magali Saiu me dando por aí Foi passando nos lugares Onde mais gosta de ir Na que tomba eu entrei Fui capaz, vem pra saúde E já que estava ali Me esforcei mais o que pude